Bem, isso é uma pergunta bem importante. Foi um dos motivos que eu procurei faculdade no começo, foi exatamente pelo custo-benefício. Procurei outras faculdades, outros ambientes, que eu conseguisse pagar, mas com um custo-benefício melhor. Então, o IESB conseguiu me proporcionar, hoje, o custo-benefício que eu precisava naquele momento para começar a fazer a faculdade. Quando eu fui a primeira vez na faculdade do IESB, eu também fiquei impressionante como eles têm um espaço tão grande, tão amplo, e atende a todos os momentos. Eu fiquei bem impressionado, eu nunca tinha chegado a entrar em uma faculdade, já foi a primeira faculdade que eu entrei, foi o IESB, e eu já me apaixonei de primeiro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto